É isso gente, o quadro encomende uma música original do Franz pra você tá fazendo sucesso Hoje já são mais de 26 músicas encomendadas aí pra eu ir soltando E por isso vou fazer em remessas Hoje vou soltar aqui 3 composições minhas originais de uma vez Pra todo mundo curtir e ser mais rápido Mas essa é a declaração, esse casal fofo eu vou deixar pro final Porque tem um textão e tal e a música é super romântica Mas antes, duas músicas encomendadas de duas meninas fofas A primeira é a Ellen Vemini Que encomendou a música minha e disse que adorava Chopin Principalmente os noturnos né E ela também é muito fã do meu intermédio número 1 Então ela queria uma mistura desses dois E eu fiz Vocês vão ouvir um Chopin misturado com o Franz Ventura hoje Bem isso, espero que você goste Então com vocês a música que a Ellen titulou de Um Luar para Ellen Vamos lá? Tchau Tchau Amém. 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 Ai, gente, agora sim, a declaração de amor do Heron. Amigos, cadê o textão? Ó, presta atenção, Luan, é pra você. De Heron Monteiro para Luan Ramalho. Por um tempo, eu achei que o meu destino fosse ficar sozinho. Todos os meus relacionamentos eram um fracasso. Me entregava e nunca recebia nada em troca. E assim, fui me questionando se a dor do amor valia a pena. Hoje eu entendo. Eu estava crescendo, florescendo, ficando forte pra você. Pra que a gente estivesse no mesmo nível e pudéssemos nos amar e nos entregar um ao outro. Do dia pra noite, você virou meu norte, meu porto seguro, meu lugar de descanso. E em você, encontrei o que mais queria em alguém. Eu durmo pensando em você. Eu acordo pensando em você. Você tomou o seu lugar de direito e virou o meu Deus, o meu sol e a minha esperança. Então, me senti na obrigação de fazer algo que seja digno de você. Com essa música que o Franz compôs, espero que eu possa retratar tudo o que eu sinto. Tudo o que você me levou a sentir. Eu te amo, Luan. E quero passar cada dia da minha vida com você. Ai, que fofo. Menino, valoriza esse cara. Porque olha quanto amor. E você ainda ganhou uma música. Uma trilha sonora pra vocês. Então, eu tenho um recado pra você, Luan. Então, Heron, eu tenho um pedido pra te fazer pessoalmente. E a gente tá aqui torcendo pra que dê tudo certo, tá? O Heron, deixa aí nos comentários se deu tudo certo. Pra gente fixar o comentário e comemorar. Então, tá? Com vocês, uma música bem romântica, em lá bemol. Eu até coloquei umas quebradas no tom relativo, menores. Pra ficar bem Adele. Mas, assim, não dor de cotovelo. Mas, amor forever left. Olha o título que ele escolheu, que fofo. Então, com vocês, a música do amor. Deixa um like e se inscreva. E se inscreva no canal. 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 E se inscreva no canal.